Muito boa noite a todos e a todas, solicito que por gentileza fiquem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Podemos sentar. Convido o doutor Joaquim Daniel Augusto do Santo Silva, clínico geral, médico da saúde da família, mestrando em medicina e pesquisador em fitocannabidinoides, para que tome assento junto a essa presidência. Convido a senhora Nayara de Fátima Mazini Ferrari, enfermeira, funcionária pública estadual, mestranda, pesquisadora em canábis medicinal e presidente executiva da Amalele, mãe da Letícia, paciente em uso de canábis medicinal, para que também tome assento a essa presidência. Convido a doutora Carol Doreto Gret, advogada pela UAB, diretora do Núcleo Jurídico da Amalele, para que tome também assento junto à mesa. Convido a senhora Cláudia Marim Pereira Castelazi, presidente vitalícia da Associação Anjos Guerreiros, vice-presidente, representante da Comissão de Acolhimento e Ética da Amalele e mãe do Matheus, que é paciente em uso de canábis medicinal, para que acompanha também a nossa mesa principal. Muito obrigado. Convido a senhora Regiane Ferreira, professora de educação especial, sala de recursos, deficiência intelectual, da rede estadual de ensino, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, cursando especialização em altas habilidades, superdotação e presidente da Associação Anjos Guerreiros, em parceria com a Amalele, Associação Canábica em Defesa da Vida, para que também nos acompanhe nesse trabalho. A presidência registra a presença das seguintes pessoas que comparecem para acompanhar a presente audiência pública. Caroline Marrone Cremonês, farmacêutica, Cargos Roberto Milani, diretor da Amalele, Saulo Júnior Ferreira, Regiane Ferreira, presidente da Associação Anjos Guerreiro, Gabriel Vitor Carparedo, da Comissão de Acolhimento e Ética, Tiago César de Matos, Hilda 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 Ilom Associada da Amalele, Maria Madalena Colombo Ábido Voluntária da Amalele, Mayara Sarmaso Paulino Suplente do Conselho Fiscal da Amalele, Silvia Helena Vivian de Almeida, Docente Coordenadora que compõe a Amalele, Demerval Antônio Gregório Assessor Técnico 5 da Superintendência do HC Famema, Rosimeire Vieira Bittencourt Cunha Chuma, representante comercial de Adamantina, Iogurte Carolina, Valdemir Luiz Chuma, aposentado, Bruna Peregrinelli Pereira, estudante de psicologia da Unimar, Ana Elídia Torres, conselheira do Conselho Regional de Psicologia e docente da Unimar, Isilda Maria da Rocha Figueiredo, voluntária da Associação Anjos Guerreiros e da Malelli, Vlaudissão Garcia Brito, convidado, Natália de Ogiveira Italiani, assessor de gabinete da vereadora professora Daniela, muito obrigado Natália, Amanda Cegarrim Prestupa, suplete fiscal da Malelli, Fernanda Redondo Peixoto, terapeuta da Canábica, da Malelli, Maria Delurdes Cunha Redondo, associada da Malelli, Vitor Lino, advogado, Lucídio Guiveira, coordenadora de projetos da origem, Luísa Natália Beliski Carvalho, convidada, Ivanice dos Santos da Silva, voluntária da Associação Anjos Guerreiros, Stephanie Mariane dos Santos Silva, da Associação Anjos Guerreiros, Clarissa Maria Marques Ojeda, primeira secretária da Malelli, Matheus Arteiro Ferrari, voluntário da Malelli, Mário César Vieira Marques, presidente do Amor Exigente de Marília, Edélcio Pazini de Oliveira, da Associação de Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Santa Cruz do Rio Pardo, muito obrigado ao Edélcio que veio lá de Santa Cruz do Rio Pardo, nós que estivemos, eu estive com a Nayara lá numa reunião, muito obrigado pela sua presença em nossa cidade. Cirlei Maria Franciscon, convidada, Sueli Aparecida Farias, membro da diretoria da Associação Anjos Guerreiros, Rafael Pietro Milani de Souza, Mayara Rezende Franco Chaves, secretária da Associação Anjos Guerreiros, Cláudia Ramos Escalco, psicóloga do Centro Pop da Secretaria da Assistência Social, e aqui meu agradecimento à categoria tão importante das psicólogas da nossa cidade, que fazem um trabalho também maravilhoso aqui em Marília. Marcelo Amâncio, Larissa Roberta Pereira Milani, Sônia Custódio, socióloga do Núcleo de Apoio à Comunidade da FAMEMA, Luiz André Liske Noro de Freitas, advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Marília, a OAB sempre presente nos assuntos importantes dessa casa e da nossa cidade, Sérgio Donizete Mazini, Sérgio Xavier de Oliveira, professor aposentado da POSP, Pedro Cargos Mazini, Eliana Paulina de Souza Treviso, voluntária do Grupo Amor Exigente, Inês Aparecida Mazini Severino, nossa convidada, Maria Laura Martins Bess, advogada, representando aqui também a Comissão de Direitos Humanos da OAB, Roberta Cardoso Flores, coordenadora clínica do Centro de Reabilitação do Simontoro, Isadora Maria Juliane Canhadas e Gabriele Medeiros Tichilha. Muito obrigado a todos e a todas que se fazem presentes nessa audiência pública que trata do uso da cannabis para fins medicinais, mas que nós poderíamos dizer aqui que é uma audiência pública a favor da vida. Eu registro a presença dos vereadores Wilson Damasceno, vereador Cícero do SEASA e vereador Danilo da Saúde. E dando início aos trabalhos, declaro aberta a presente audiência pública em atendimento ao requerimento de número 970 de 2019, de autoria do vereador Marcos Rezende, para que possamos promover debates e ampla discussão sobre o uso da cannabis para uso medicinal e a sua regulação no auxílio de tratamento de pacientes com necessidades especiais. Nós tivemos a oportunidade de apresentar esse requerimento, aprovado por unanimidade por esta casa e volto a repetir, uma audiência que vai tratar assuntos em defesa da vida. Registro aqui a recente instalação da Amaleli, a Associação Canábica em Defesa da Vida, em que realizou o primeiro seminário de cannabis medicinal. Esse primeiro seminário, que nós temos uma boa parte dos seus aspectos de imagem, estão reproduzidos aqui nessa audiência pública, contou com a presença de vários especialistas que puderam discutir questões médicas e jurídicas da liberação da cannabis. foi com o objetivo de promover o acesso à informação de qualidade e vivência sobre a temática e trouxe profissionais renomados das ciências médicas e do direito para um amplo debate com a sociedade. Naquele dia, nós tivemos a chance de acompanhar a fala de vários palestrantes, palestra, seminário esse que contou com o apoio da Associação Paulista de Saúde Pública, da Saúde Brasileira de Estudos da Cannabis, da Unimar, da FAMEMA, da Federação Brasileira de Epilepsia. Tivemos a palestra do doutor Hamilton Bueno de Carvalho com o tema desembargador, com o tema não seria criminosa, criminalização do uso de drogas. do doutor Benedito Cerezo Pereira, filho, que falou sobre o Estado Legislativo ao Estado Constitucional, a responsabilidade do Judiciário na concretização dos direitos fundamentais. Participamos também de uma roda de conversa do cenário nacional da cannabis medicinal, os percursos e desafios para a regulamentação de que precisamos. Ouvimos a doutora Caroline Marrone Cremonês, da USP, que falou sobre a farmacologia da cannabis medicinal e o sistema da endocannabinoide. Doutora Eliane Lima Guerra Nunes, também da USP, falou sobre a cannabis medicinal, os desafios do Brasil para o tratamento da epilepsia, do autismo, dos transtornos psiquiátricos. Doutor Paulo Tomás Fleurif Teixeira, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tratou sobre a cannabis medicinal terapêutica canábica na dor crônica nas doenças inflamatórias, autoimunes degenerativas. O doutor Leandro Ramírez da Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, que falou da cannabis medicinal, abordagem terapêutica e geriatria e oncologia. Então, eu quero aqui parabenizar a Maele, pela realização do primeiro seminário de cannabis medicinal e, aproveitando essa audiência pública, com a transmissão ao vivo pela TV Câmara, que nós tenhamos a oportunidade de discutir aqui e levar o conhecimento de toda a sociedade da mobilização que ocorre para questões tão importantes que vão ser tratadas hoje aqui e com os temas que já foram tratados nesse primeiro seminário. A Maele é a Associação Canábica de Defesa da Vida, que em Marília tem a missão de viabilizar legalmente o acesso à cannabis medicinal para o bem-estar terapêutico, a saúde e a qualidade de vida daqueles que necessitam. Tenho uma visão que, com a cannabis medicinal, por meio de quatro pilares, o cultivo, assistência, educação e pesquisa, ser referência nessa terapia. E os valores que carregam esses voluntários na constituição desse grupo é a responsabilidade social, é a ética, é a humanização, é a transparência, é o engajamento, é o comprometimento, é a defesa da vida, é o respeito, a empatia, a sustentabilidade, a inclusão e o pensamento suprapartidário. Eu não poderia deixar aqui de cumprimentar a diretoria da Maele nas pessoas que compõem a sua diretoria, a presidente Anaiara de Fátima Mazini Ferrari, a vice-presidente Cláudia Marim Pereira Castellase, a primeira secretária, Clarissa Maria Marques Ogeda, o segundo secretário, Silvia Helena Vivian de Almeida Perão, o primeiro tesoureiro, Carlos Roberto Milani, o segundo tesoureiro, Berenice de Lara Silva, o conselho fiscal, Mário Ricardo Alês de Souza, suplente, a Maiara Sarmazo Pauino, a Elisabeth Marrone, a Juliana Pérez Tapias, o Evaldo Pereira Lopes Júnior e a Amanda Segatim Prestupa. A comissão de acolhimento e ética, Silvia Helena Vivian de Almeida Perão, Cláudia Marim Pereira Castellase, Madalena Colombo, Gabriel Vitor Del Boni da Silva Carpanedo, Angélica Cristiane da Cruz. Como também agradecer a diretoria dos Anjos Guerreiros, a presidente, a Regiane Ferreira, o vice-presidente, o Denilson Marques Lopes Evangelista, o primeiro secretário, Maiara Rezende Franco Chaves, o segundo secretário, Bruna Carolina Montoro Fernandes, a primeira tesoureira, a Luciana Sione D'Agevedove, o segundo tesoureiro, a Luciana Maia Gradim Dalmazo. Registrar o carinho e agradecer toda a dedicação que essas voluntárias têm emprestado no sentido de oferecer todo o apoio, orientação e amparo no momento mais difícil que as famílias passam no sentido de encaminhar esse tratamento. Portanto, no plenário da Câmara Municipal, nessa audiência tão especial e também histórica, quero enaltecer a dedicação de duas mães, que sem seus esforços não conseguiríamos trazer à tona esse assunto. Enalteço as guerreiras Nayara de Fátima Mazini, Ferrari e a Cláudia Marim Pereira Castellase. Com esta audiência, Marília entra na vanguarda de um tema que revebera em todo o território nacional, o uso terapêutico da erva que todos nós conhecemos como a maconha. A palavra maconha pode, sim, doer aos nossos ouvidos, pois sempre associamos ao tráfico de drogas, à violência, ao descontrole ou vício que o seu uso na forma de entretenimento pode causar. Mas não podemos ser hipócritas ou ignorantes ao ponto de escondermos, embaixo do tapete da falsa moral, os benefícios relevantes e avanços no tratamento terapêutico proporcionados pelo uso da maconha. O futuro da medicina, o futuro da ciência do cérebro, realmente está no uso de substâncias psicodélicas, como a cannabis, justamente por aumentarem a sinapse do cérebro, bem como ajudam a conter o declínio mental que acompanham certas doenças. Assim, substâncias encontradas na maconha, no LSD ou no chá de Santo Daime, representam a chave para novos medicamentos no combate a doenças degenerativas e incuráveis até o momento. Pesquisadores e especialistas afirmam que esse pode ser o futuro promissor para enfrentarmos o Alzheimer, o Parkinson, a depressão, a esclerose múltipla, entre outras. Todas essas doenças podem ser enfrentadas com o uso terapêutico da cannabis. Contudo, reitero e volto a dizer, embora a Anvisa tenha autorizado que determinados medicamentos à base da cannabis possam ser distribuídos no Brasil, seguir com a proibição do cultivo para fim terapêutico é reduzir o acesso à saúde da população de baixa renda e de classe média, haja visto os valores exorbitantes que os laboratórios cobram por esses gêneros de medicamentos. O que está sendo permitido é somente que sejam importados os componentes da maconha para produzir os remédios no Brasil, favorecendo as grandes empresas. As evidências do êxito no tratamento com a cannabis chocam com os interesses da riquíssima indústria farmacêutica, mas também se chocam com preceitos entranhados em nossa sociedade. O grande pesadelo é que a maconha é uma farmacopéia inteira. Se essa planta puder ser cultivada em casa, ela quebra a indústria, pois compete com muitas substâncias que estão na farmácia, afirmou o pesquisador Siddhartha Ribeiro, neurocientista, que ajudou a fundar o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um determinado medicamento à base de cannabis custa quase 3 mil reais. E aqui é importante que eu reproduza uma fala comovente, mas transformadora, de uma mãe. Aliás, como mencionei no começo da minha fala, uma mãe que muito está cooperando para que possamos transformar esta realidade, para que até mesmo pudéssemos estar realizando esta audiência pública. Cláudia Marim Pereira Castelazzi, a vice-presidente, a presidente vitalícia da Associação Anjos Guerreiros e vice-presidente da Comissão de Acolhimento da Associação Canábica em Defesa da Vida, Amaleli. Hoje, disse ela, consigo fazer o remédio do meu filho. Sim, graças a uma decisão judicial, a Cláudia teve a permissão para o cultivo terapêutico da cannabis e, desta forma, extrair o óleo da planta, que é o remédio do filho. O óleo fez com que o Matheus, seu filho, de 12 anos, parasse com as 80 convulsões diárias. Aliás, Matheus é um guerreiro, pois esse menino, desde os 39 dias de vida, vem lutando pela vida e nos ensinando que vencemos quando acreditamos. Também quero reproduzir a fala de outra mãe guerreira, Nayara de Fátima Mazini Ferrari, a presidente da Amaleli, a Associação Canábica em Defesa da Vida. Nayara, mãe de Letícia, que hoje está com sete anos de idade, mas que desde os quatro vinha sofrendo com intensas convulsões, assim como Cláudia, Nayara conseguiu na Justiça o direito de cultivar o remédio da filha em casa. Após o uso terapêutico da cannabis em Letícia, prestem atenção no que a mãe Nayara disse. Minha filha voltou a andar, minha filha voltou a sorrir e ter uma qualidade de vida de uma criança feliz e conseguiu ir para a escola. Ao permitir o cultivo terapêutico, a Justiça permitiu a vida, pois infelizmente podemos dizer que o uso terapêutico da maconha está legalizado no Brasil, mas apenas para os ricos. vejam um medicamento custar quase R$ 13 mil, porém, se o extrato da maconha fosse produzido no Brasil, o valor desse medicamento seria reduzido em muito para aquelas pessoas com mais dificuldades na vida. Permitir a importação do medicamento à base da maconha consistiu apenas num passo simbólico, mas nada efetivo. A maconha medicinal continuará pouco acessível à população, pois não pode ser cultivada em solo brasileiro. A cannabis está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina no século XX. Como disse, a maconha possui efeitos anti-inflamatórios e pode ser usada para o alívio da dor crônica, mas a lista de doenças enfrentadas é grande. Vai de esclerose múltipla a Alzheimer, depressão, Parkinson, ansiedade, autismo, a doença de cronha. O futuro da geriatria também passa pelo uso da cannabis. A cannabis é um remédio, é uma commodity que pode mudar a economia no futuro, mas também é um grande pesadelo para a indústria farmacêutica. No Brasil, existem 7 mil pessoas com habeas corpus para produzir a cannabis em casa. E aqui, em Marília, temos duas, as duas guerreiras. Mas não são somente 7 mil pessoas no Brasil que esperam o efeito terapêutico da cannabis. O universo é muito maior que todos possamos imaginar. Para combatermos essa injustiça e, diante da política equivocada que abarca o uso terapêutico da maconha, é que Marília sai na vanguarda de muitas outras cidades brasileiras e do mundo e realiza, nessa noite, essa audiência pública, que certamente será antológica. Haverá um antes e um depois desta noite. O momento nos suscita a pensar a atual política de drogas no Brasil. Ressalto que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, mas aqui o álcool é liberado, porém é uma droga pesada. Cito ainda que a guerra contra as drogas no combate ao tráfico e ao crime organizado vem matando muitas pessoas, inclusive pessoas inocentes, que nada tem a ver com as drogas e consumo de drogas por entretenimento. Portanto, com essa justificativa, eu passo à segunda etapa da nossa audiência pública. A Lei nº 5.863, que disciplina a realização de audiências públicas no município, determina que os expositores, em conjunto, dispõem de uma hora para realizar suas exposições. Desta forma, fica estabelecido o período de uma hora para todos os expositores, sendo 12 minutos para cada um. Se houver sobra de tempo, ele será transferido para o expositor seguinte. Concluídas todas as exposições, os membros do Poder Legislativo poderão fazer suas perguntas relacionadas com o tema. Desculpa. Também os demais participantes dessa audiência, devidamente identificados, poderão fazer suas perguntas relacionadas com o assunto, sendo que deverão se inscrever antecipadamente junto à Secretaria da Secretaria da Câmara. Para isso, cada pessoa interessada terá o tempo de dois minutos para formular suas perguntas. Por outro lado, nossos expositores terão prazo de dois minutos para se manifestar sobre as perguntas permitidas à réplica e à tréplica pelo mesmo prazo. Inicialmente, convido a professora Regiane Ferreira, presidente da Associação Anjos Guerreiros, para que ocupe a tribuna da nossa Casa. Boa noite a todos e a todas. Presidente Marcos Ezende, aos vereadores aqui presentes, todos os nossos voluntários, sociedade civil. Primeiramente, já agradeço a participação de vocês aqui. Essa audiência, essa noite é muito importante para todos nós, para toda a sociedade civil, Marília e região e Brasil também, com certeza. Bom, minhas palavras serão breves. Primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer parte nessa luta com a Cláudia Marinha Nayara, porque quando eu iniciei na Associação Anjos Guerreiros, começamos o início da luta das pessoas com deficiência. Então, essa luta, estamos até hoje, com certeza, já conquistamos muitas coisas. Conseguimos atingir, estamos conseguindo atingir a nossa missão, que é orientar as famílias e dar voz às pessoas com deficiência. E nessa caminhada, quando a gente acha que já é uma longa caminhada e difícil, por sermos todos voluntários, a gente se depara com mais uma causa da cannabis medicinal. E quando as duas guerreiras vieram e falaram, nós vamos criar outra associação, eu falei, meu Deus, como assim? E nessa caminhada, de início, foi um susto, mas depois, pensando e conversando, a gente chegou à conclusão de que era necessário e por isso estamos aqui hoje. Muitos vêm e me perguntam, mas vocês criaram outra associação, vai dividir. Já é difícil o trabalho com anjos guerreiros em questões de voluntários, enfim, de fazermos essa luta, né? Eu falei, mas a gente não está dividido, a gente está somando. Por isso que hoje aqui vocês estão observando que temos a Associação Anjos Guerreiros e Amaleli junto. E onde vamos, temos essas duas associações juntas. porque a missão da Associação Anjos Guerreiros está totalmente articulada com a causa da cannabis medicinal. E ressalto aqui que a cannabis medicinal é uma causa não apenas para as pessoas com deficiência, mas para todas as outras pessoas, desde criança e idosos, os nossos pais um dia podem vir a precisar, nossos familiares. Então, é de extrema importância essa outra associação, que não é outra, mas sim, nós estamos cada vez mais fortes nessa luta. E eu quero fazer uma observação que há um ano atrás, aqui nesse espaço, na Câmara Municipal, dia 9 de março de 2019, essas duas guerreiras, elas foram homenageadas ao Dia Internacional da Mulher e faço novamente essa homenagem, porque desde então, elas aumentam cada vez mais a força que elas têm para os filhos e não apenas para os filhos, mas também para todos aqueles que precisam, com certeza. Obrigada. Nesse momento, passo a palavra ao doutor Joaquim Daniel Augusto dos Santos Silva, que dispõe de 12 minutos dele, mais 8 minutos que foram disponibilizados, pega a professora Regiane a sua fala. Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de poder explanar um pouco do que eu tenho aprendido. Há 10 anos atrás, eu fiz um juramento, um juramento com os pacientes, não com conselho, não com órgãos, com pacientes. E há 5 anos eu sou pesquisador. E isso é um grande orgulho para mim, porque eu posso pôr em prática o que eu acredito com evidência. O que eu quero colocar para vocês é que a função de um pesquisador é levantar a informação e dividir. Se essa informação, ela vai de encontro ao que se espera, isso é outra situação. E na Cannabis, nós encontramos um mundo a ser pesquisado. Essas informações estão sendo colhidas não só aqui, no mundo inteiro. Eu comecei com a primeira empresa a entrar no Brasil, a maior empresa, na verdade, no mundo em Cannabidiol, uma empresa americana. Iniciei como médico pesquisador por lá, por conta de meu interesse em fitoterapia. A Cannabis nós não chamamos de fitoterapia aqui, mas lá fora sim. E essa empresa americana, ao entrar no Brasil, me conheceu e me convidou para trabalhar. Onde eu comecei trabalhando? No SUS, não. Eu comecei trabalhando no Hospital Albert Einstein e no Hospital Sírio-Libanês. O diretor da minha equipe é, ainda, se não me engano, porque não estou mais nessa empresa, diretor psiquiatra do Sírio-Libanês, professor lá. E eu fiz atendimento dentro do Albert Einstein, inclusive a pesquisa de Cannabis dentro do Hospital Albert Einstein, fui eu que auxiliei na definição do óleo. O que eu concluo? Americano tem acesso à terapêutica com Cannabis, canadense também. As mães na Europa não têm dificuldade para tratar os filhos delas, não têm. E aqui no Brasil, se você for da classe privilegiada, você também não vai ter dificuldade nenhuma. Eu sou testemunha disso, estou afirmando isso. O que está acontecendo aqui é um marco maior do que nós. A gente está falando de um coletivo muito superior, muito além dos filhos de vocês. que Deus abençoe esse dia, que Ele possa nos ajudar aqui, algo que o coletivo seja pensado antes do individual. Bom, eu vou precisar dos 20 minutos, tá? Eu vou precisar, com certeza. Eu quero agradecer a duas pessoas extremamente especiais e que, sabe quando você já está ficando sem gás e que me trouxeram gás novamente. Falaram, Joaquim, você está no local correto. Continua. Eu não sou o perfil do médico, geralmente esperam. Isso eu estou acostumado a ouvir. Graças a Deus. Isso me dá liberdade em vários aspectos. E esse gás me foi recuperado quando eu conheci dois terapeutas canábicos. A senhora Fernanda e seu marido, Márcio. que tem feito história e ainda serão motivos de muitas reuniões nossas. Então, agradeço, em especial, o que tem feito e o gás que me recobrou. Agora, vamos falar de pesquisa, vamos falar de ciência. Como é que estão os slides aqui? Eu só não sei como que eu vou dar para frente. Não, eu quero passar para frente. Ah, tá. Então, pode passar daí mesmo. Pode segurar, por favor. Fala daqui. Bom, quando a gente fala de canábis, o que nós sabemos até hoje? Vamos começar pelo que o nosso país tem determinado até então. Que a medicação, na verdade, tem que ser chamada como produto derivado de canábis. Ok? Ponto. Produto derivado de canábis. Essa RDC definiu não como uma medicação. Ela abriu uma nova, uma subcategoria. Isso foi um avanço gigantesco. Então, eu ainda não posso chamar o produto derivado de canábis de medicamento. Foi aberto uma subcategoria entre suplementação e medicamento. E isso nos permitiu trabalhar. E agora daqui, a gente parte adiante. Quando que a gente pode indicar o produto derivado de canábis? Eu posso indicar, segundo a Anvisa, com a RDC, artigo 5º, que está aí para vocês poderem consultar, há pacientes que a terapia tradicional protocolada não foi eficaz. Essa é a regra. Concordam ou não? Eu acho que tem uma coisa muito importante para falar, gente. O que eu acredito, eu levo para a minha vida. No consultório, eu levo ciência. Nenhuma mãe leva um filho para saber para que eu prescreva o que eu acredito. Se ela levou o bem mais precioso da vida dela lá, é para que eu prescreva ciência. E é isso que eu faço. Faço e divido. Meu início no mestrado e meu intuito aqui é justamente propagar essa informação. Para que outros profissionais também tenham habilidade, segurança, para poder prescrever de forma assertiva. E a primeira regra é essa. após os tratamentos anteriores que foram realizados e não tiveram sucesso terapêutico. Ponto. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Qual é o perfil de paciente que me procura? Procuram pessoas que não gostam de maconha. Porque se gostassem, não iriam no médico, não iriam no traficante. Ok? O que eu vejo são pessoas com vergonha. Você consegue imaginar isso? Pessoas com vergonha de estarem lá. Leram e leram e leram e procuraram artigos de todas as formas. Até que um dia ele falou, é, eu vou ter que ir lá. E foi. Então, doutor, a situação é assim. E olha, eu já estou tomando. O que você está tomando? Eu já estou tomando a medicação. Opa, peraí. De onde veio? Comprei da internet. De onde? Ah, entra no Mercado Livre. Vocês estão com o Google aí? Coloca aí, óleo de cannabis. Agora, vem me dizer que a maconha não está liberada. Pelo amor de Deus. O acesso para que meus pacientes consigam uma medicação de qualidade, acesso médico com acompanhamento, isso, há muita dificuldade no Brasil. Mas conseguir o óleo, conseguir cannabis, não é nada difícil. Então, essas pessoas estão sem orientação, estão desesperadas. Eu estou falando de senhores de idade com Alzheimer, com Parkinson. Pessoas que sempre levaram a palavra maconha da forma mais pejorativa possível. Esse é o perfil de pessoas que me procuram. Mães que estão sabendo que seus filhos ainda estão tendo crises como vocês, que ainda estão caindo no chão. E que outras crianças conseguiram uma resposta terapêutica excelente. E a primeira pergunta dela, por que o filho da americana pode ter essa medicação e o meu filho não pode? Uai, o que a nossa ciência brasileira sabe de tanto mais? que ela está tanto mais avançada do que Israel, Canadá, Europa, Estados Unidos, o que afinal? Como que a Organização Mundial da Saúde nos instrui a refletir sobre o uso terapêutico da cannabis? Mas as mães aqui não conseguem. Então, é isso que elas estão pensando. Simplesmente, mãe não vai deixar o filho cair no chão. Uma coisa que eu aprendi. Mãe é mãe. Mãe não vai deixar o filho cair no chão com crise e epilepsia. Ponto. Ela vai conseguir. Se existe uma forma, ela vai encontrar. O que essa associação aqui provê é que ela não seja instruída por um anônimo na internet. Que é uma associação que possa ser um local de acolhimento. E que ela possa passar com um profissional habilitado, médico. É isso que essa associação está falando. A gente não devia estar discutindo alguns detalhes. A gente já devia ter dado play faz tempo. Isso aqui é um grande marco. Agora, vamos falar um pouquinho de ciência. Eu vou ser breve, porque tem coisas que eu estou me colocando à disposição a esclarecer assuntos técnicos que quem tiver interesse, principalmente com quem for da área. Bom, quando nós lemos artigos, e como eu disse, eu trabalhei para essa empresa, foi a primeira empresa a entrar no Brasil, associada à maior do mundo, em canabidiol. O ponto deles, inicial, foi canabidiol. Eles também trabalham no THC. E o canabidiol tem uma característica muito interessante. Ele me gera uma segurança muito boa na terapêutica. Esse slide que eu coloquei aí é que eu utilizo nessa aula. Quando eu comecei nessa empresa, eu colocava esse primeiro slide. Para mostrar o quão pouco nós sabemos. Quando alguém fala de canabidiol, eu falo, ah, então liga no receptor CB1, CB2. Vocês vão ainda ver na internet, tem médicos famosos falando isso. Canabidiol entra no receptor CB1, CB2. Nem é assim que acontece, tá, gente? Canabidiol não tem afinidade para o receptor CB1. Praticamente nenhuma pelo CB2. Ele atua numa função enzimática. Olha ali. 49% da função do canabidiol é enzimática, não é em receptores. Então, graças ao canabidiol, estudo de Michulam, em Israel, e outros profissionais, é claro, aqui o Carline, graças aos profissionais como esses, nós hoje temos informações preciosas para saber, inclusive, como o canabidiol atua, onde atua. Eu quero que quem faz uso de medicação controlada, pegue a bula e procure o mecanismo de ação. Uma boa parte vocês vão ler assim. Não se sabe exatamente como essa medicação atua. Pega aí, pega o clobazão de vocês, vocês peridona, dá uma olhadinha. Eu e outros profissionais sabemos muito mais sobre o canabidiol, a sua local de atuação, do que muitos fármacos alopáticos. Isso por quê? Porque está em estudo cada vez crescendo. Mas, nós temos informação suficiente para que eu prescreva a medicação da forma que eu tenho visto, de experiência, não, não. Eu preciso prescrever mediante eu ter informação solidada. Eu tenho uma gama de informação muito boa para a epilepsia. Nós temos até um protocolo já para a epilepsia aqui. Ok, ótimo. Eu consigo. E salvo isso, salvo isso a regra. A regra é se as outras medicações não surtirem efeito suficiente, eu posso entrar com essa opção. E o que eu quero? O que eu falo para os pais no primeiro dia? Eu trato epilepsia? Não. Eu trato autismo? Não. Alzheimer, Parkinson? Não. Eu trato gente. O intuito é gerar qualidade de vida. Quem vai tratar o autismo? Vai tratar o psicólogo, o fono, a terapia comportamental que vai tratar o autismo. O que eu faço? Eu auxilio para que a característica de ansiedade diminua nessa criança. Aí ele vai conseguir ter mais adesão. Os autistas são muito hiperresponsivos. Já notamos que a utilização da cannabis, a gente consegue melhorar essa característica. Ele adere melhor. Ele tem mais concentração durante a sala de aula. Ele tem a chance de competir com a criança neurotípica no aprendizado. Isso não é tratar a doença, é tratar a gente. Consegue ver a diferença? A cannabis não trata a patologia, ela trata a pessoa. É por isso que uma medicação para a epilepsia está melhorando a artrose. Porque a gente está tratando a pessoa, não a patologia. Fala, mas e aí, você dá maconha? Primeiro, eu não tenho medo da palavra maconha. Eu tive por muito tempo. Tá? Não tenho. Lembram que no óleo, há 60 a 100 fitocannabinoides. A gente tem dois em especial que a Anvisa nos permitiu manejar. CBD e THC. Ora, quando eu vou prescrever a medicação, eu vou conhecer o paciente. E eu posso prescrever a quantidade de CBD e a quantidade de THC mediante a autorização da Anvisa. Tá ok? Então, o paciente faz uso de óleo, de maconha, ele faz uso do produto derivado de cannabis. A quantidade de cannabidiol e de THC que vai ter ali é mediante a clínica dele. Ponto. Pode passar slide, por favor. Só dividindo um pouquinho sobre a minha pesquisa. Na minha pesquisa, eu utilizo camundongos e a minha intenção é neuroproteção. Eu não posso usar cannabis para neuroproteger ninguém. Mas isso não significa que eu não posso estudar. E a minha área de estudo é justamente doenças neurodegenerativas progressivas. O aumento exponencial de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e outras patologias neurodegenerativas é uma questão epidemiológica e de interesse público. Pode passar o slide, por favor. Pode passar o slide. Bom, e efeito colateral? Agora, quando prescreve-se a medicação, só fazendo um adendo, a Anvisa permite que em um tipo de receituário se prescreva um óleo rico em cannabidiol com até 0,2% de THC. Ok? Numa receita azul tipo B. Numa receita amarela tipo A, é possível prescrever uma medicação de óleo rico em cannabidiol com mais do que 0,2% de THC. Então, a quantidade de CBD e THC vai ser mediante, como eu já disse, a clínica. O que é essa tabela? Essa tabela me mostra, pode passar junto com a outra. Isso tudo é um estudo em Ribeirão Preto, a cidade onde eu trabalho. Do professor Cripa, doutor Cripa. Um estudo que mostra uma tabela chamada dose, resposta em um invertido. Só estou dividindo com vocês para lembrar uma coisa. Maconha não é milagre, tá? Maconha não resolve tudo e tem efeito colateral, sim. Eu lembro na faculdade, uma professora que me colocou uma frase que eu acho que nunca vou esquecer, porque tem sido tão adequada para a minha vida. Ela falou assim, tudo na vida tem efeito colateral, Joaquim. Remédio e gente, se não mostrar os efeitos, se não mostrar os defeitos na hora, corre, porque se está escondido é porque é algo ruim, para remédio e para a gente. Por isso que pessoas muito perfeitas me desagradam, está escondido o defeito. Cannabis também tem efeito colateral, ela tem, eu vejo diariamente. É por isso que é preciso de um acompanhamento. Só médico não, eu idealizo que tivesse um produtor canábico junto. Eu tratando a doença e o produtor canábico com vínculo, mas isso é como eu disse, é o que eu acredito, eu não posso aplicar o que eu acredito. Eu tenho que aplicar a ciência. Então, com a autorização da Anvisa, eu posso prescrever o óleo com a proporção de CBD e THC, mediante a necessidade clínica e com indicação adequada. Eu só coloquei essa tabelinha então para quê? Essa dose resposta em um invertido, é só para criar uma curiosidade. Muitas pessoas que me procuram já fazem uso da cannabis em casa. É chamado de uso adulto. Na verdade, já é terapêutico a pessoa que não sabe, que ela tem uma doença de base. E ela faz um uso constante. E a gente sabe que o THC, por exemplo, é uma medicação, tanto o THC quanto o CBD. Provavelmente o CBD, ele atua no receptor de serotoner, chamado 5H1A. Ele é ótimo para a ansiedade. Mesmo assim, é muito comum um paciente que usa o cannabis de forma adulta fumar maconha. Ter símbolo do pânico. É muito comum. Muito comum. Eu vejo muito em consultório. O doutor eu uso há muito tempo. Para a ansiedade, melhora a minha ansiedade. Ele mesmo não sabe a patologia, a pregressa. Mas eu tenho tido o THC em cima do pânico. A resposta está ali. É a questão de ajuste. É a questão de acompanhamento. Não de destruir uma planta. Um arsenal terapêutico. E o mais importante, eu tenho 15 segundos para lembrar. Uma coisa que eu aprendi. Estou aprendendo, na verdade. Como o valor da empatia. Porque se algo dá certo para alguém, como eu posso ser contra? Pelo amor de Deus. Um abraço e obrigado. Obrigado. Gostaria de justificar a ausência do vereador Irvando Galetti, que solicita que comunique a todos a ausência dele nessa sessão, em virtude do falecimento agora à tarde do seu primo. Ele pede que justifique a ausência dele na nossa audiência pública. Dando continuidade, passa a palavra à doutora Carol Doreto Gretti, que dispõe de 12 minutos. Boa noite a todos, à mesa. Meus cumprimentos à mesa, aos todos presentes, os associados, os nobres colegas de profissão, a todos que aqui estão nesse marco, se assim eu posso dizer. A minha responsabilidade é trazer uma das grandes questões que envolvem o tema. Qual é o nosso panorama jurídico? Como é que o Brasil se porta em relação à cannabis medicinal? Vamos abordar quatro tópicos, pequenos, curtos, mas de suma importância. Então, eu vou trazer qual é o nosso cenário, quais são os remédios legais que nós temos para isso e quais são os limites e os obstáculos que encontramos nisso. e a nossa maior finalidade, pedir, implorar e lutar por uma regulamentação. Bom, qual é o nosso cenário jurídico atual? Abre aspas. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas. E aqui, uma pausa. A cannabis. Bem como o seu plantio, a sua cultura, a sua coleta, a sua extração, tudo. Mas a gente tem uma ressalva, uma ressalva jurídica, que assim diz, fica a união autorizada a garantir o plantio, a cultura, a extração. Ora, mas aí, todo mundo pode me perguntar, então, quer dizer que nós temos autorização para isso? Para o autocutivo? Então, qual seria o nosso embrólio jurídico? E aqui é que mora a grande questão. Esse texto, essa parte da vedação, que é o que, é o maior dos obstáculos que nós temos, está previsto na lei de drogas. Só que a própria lei de drogas, de 2006, ela, ao final, de todas as proibições, ela chega e diz, olha, tudo isso é proibido. Há cultura, o cultivo, a extração, mas, ficam excetuados todas as vedações para os fins medicinais. Voltamos de novo na mesma dúvida. E aí, vocês podem perguntar, ora, então, nós podemos? Não. Infelizmente, o Brasil autoriza o uso, mas ele não regulamenta. Ele dá, mas não dá. Ele autoriza, mas não concede. E esse é o nosso grande pesar. E é aqui que está a nossa maior dificuldade. Hoje, o que nós temos de remédio legal? Bom, sabemos, então, que é proibido todas as formas de manipulação da cannabis. E o que nos resta enquanto sociedade? O que essas mães, o tanto que essas mães loteram, como conseguiram? Juridicamente, nós temos duas opções. A primeira delas é o habeas corpus, que pode se dar de duas formas. O preventivo, como o próprio nome diz, você faz antes do plantio, você busca autorização antes da cultivação, do manejo, da extração. Ou, então, nós temos o repressivo. O repressivo, o próprio nome diz também, para reprimir a conduta que já foi feita. O que o HC faz, num termo, permitem-me aqui, os nobres colegas de profissão, mas um termo simples, porém didático, é a descriminalização. então, é por meio do HC que a gente consegue uma autorização para que nós não pratiquemos aquilo que está proibido na lei de drogas. Seja o cultivo, manejo, a extração, qualquer forma de manipulação. A primeira opção é o HC. A segunda, a segunda é uma autorização judicial, âmbito cível. Só que ela tem também as suas limitações. Nós garantimos uma autorização cível, mas não estamos isentos das sanções e das responsabilidades penais. Vejam que a gente sempre tem alguma coisa a colocar um empecilho, a ser um obstáculo. Eu gostaria muito que o nosso panorama fosse diferente, mas não é. São várias as reivindicações e a forma de combater isso. Vamos clamar para a Aranvisa. A necessidade é clara, as pessoas precisam e nós não temos nada que diga a respeito. Aliás, temos. para o lado negativo. E a partir daí, o que a Aranvisa fez recentemente? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Ela autorizou a venda da Cannabis nas farmácias. Ótimo. Ao mesmo tempo, as famílias podem buscar autorização para a importação da Cannabis. organização Nós temos todas as soluções. Está fácil. Não. E aqui a gente esbarra no que o doutor Joaquim muito bem falou. Essas autorizações, essas permissões, esses acessos, eles são restritivos. infelizmente, há uma restrição financeira, econômica, educacional e estrutiva. Uma família bastada, farta de condições financeiras, é muito simples, eu posso importar, eu posso chegar no balcão da farmácia e pedir, mas e aquela mãe que tem três crianças, uma delas tem epilepsia, como funciona 80 vezes por dia. Mora de favor. E essa é a nossa finalidade. Colocar isso em âmbito coletivo chega da gente olhar o próprio umbigo. Eu não posso pensar, ah, eu não preciso, não vou me importar com essa questão. Mas você não precisa hoje. Seu avô não precisa hoje, seu pai não precisa hoje. Nós vamos esperar precisar para poder apoiar? Nós nunca sabemos o dia da manhã. A saúde, ela é um direito constitucional, é um direito fundamental. E quando a gente olha desse âmbito, é uma responsabilidade federal, estadual e municipal. Por isso estamos aqui hoje. Então, quais são esses limites e obstáculos encontrados? A primeira de todos, eu já falei que é essa questão financeira. E o simples fato de importar não resolve todos os seus problemas? Como o doutor muitas das vezes, ele tem alteração da sua composição. Veja, não tem um padrão. Imagine uma mãe controlar as crises convulsivas do filho, conseguir, com muito sacrifício, importar a medicação e ela não surtir os efeitos que se esperava. utilizando a mesma medicação, o mesmo importador. E aqui é a hora que a gente chega ao cerne da nossa questão, a nossa necessidade de regulamentação. Então, como eu coloquei, a lei de drogas de 2006 já excepcionou do rol de proibições o uso medicinal. Mas o que falta? Regulamentação. Regulamentação essa que faz pelo menos 13 anos que não é feita. 13 anos. Nesses 13 anos, quantos idosos, quantas crianças, quantos parentes estarão prejudicados nessa situação? Morreram. A questão da cannabis medicinal no nosso cenário jurídico brasileiro é como se nós precisássemos fazer um bolo, mas o Brasil só nos oferta os ovos. Farinha, leite, não. O grande repúdio jurídico, e aqui eu coloco na coletividade, se você me permite, da nossa associação é até quando todas as negativas que são geradas no âmbito parlamentar, jurídico, no poder executivo, legislativo e judiciário, até quando as negativas vão ficar em torno do Brasil arcaico que nós estamos em relação ao cannabis medicinal. a justificativa de que sempre precisa de uma prova mais técnica, mais específica, de exames, de autos, para. Até quando vai ficar nessa desculpa infinita? Quantas pessoas vão precisar morrer para chegar a um consenso? até quando o poder público vai postergar o direito fundamental da vida? Ok, mas como o doutor Joaquim colocou, a cannabis não é garantia de vida? Não, não é. Mas ela é o acesso a uma qualidade de vida. E isso é um direito que não pode ser negado a nenhum ser humano. ninguém. A verdade é que a vida e a saúde, infelizmente, elas não esperam medidas judiciais e administrativas. O tempo é saúde, a saúde é vida. E já finalizando, eu deixo um questionamento. O tempo é saúde, a saúde é vida. E hoje estamos a tratar aqui da vida. e nós esperamos poder contar com o apoio de vocês. Precisamos agir para a gente alcançar o Brasil que a gente tanto espera, que a gente cansa de dizer, mas que nós não fazemos nada, sempre esperamos do outro. por isso, não espere precisar para poder apoiar. A hora é agora. E como nós dissemos, o tempo não espera. Obrigada. passa a palavra nesse instante a senhora Cláudia Marim Pereira Castellase, que também dispõe de 12 minutos. Olá, boa noite a todos, a todas da mesa, a todos os voluntários, a todos os amigos, a todos os conhecidos, aqueles que vieram de longe. eu vou contar para vocês, para quem ainda não conhece a história, eu sou a Cláudia Marim, eu sou a mãe do Matheus, e eu já vou me emocionar, porque eu vejo a foto dele, e eu lembro todo o caminho que eu percorri para eu estar aqui hoje, lutando não só pela vida dele, mas pela vida de muitos. eu não quis ficar sentada na minha casa assistindo a TV e vendo muitas famílias lutarem pelo direito da vida, pelo direito de qualidade de vida, como o doutor Joaquim falou, nós não estamos falando de milagre, nós estamos falando de qualidade de vida, que é que eu hoje posso bater no peito e dizer que eu estou dando isso para o meu filho, e assim como eu estou dando isso para o meu filho, eu quero que cada um de vocês possa sim dar para mãe, para o pai, para o irmão, para uma tia, para um filho, porque não tem nada pior nesse mundo do que a gente poder saber que a gente pode estar dividindo conhecimento com outras pessoas, né, e estar dividindo vida, qualidade de vida. Então, o Mateus é uma criança que com 39 dias começou a confucionar e a partir disso a minha vida mudou completamente. Eu tive que viver o luto, né, o luto de idealização de um filho, porque quando você tem um filho, você idealiza ele das melhores maneiras conceituadas por uma sociedade ou por quem quer que seja. E eu vivi o luto, sim, mas eu não tive muito tempo para isso. Eu tinha que lutar pela vida dele, eu tinha que lutar pela minha qualidade de vida, do meu marido e da minha família. E foi o que eu fiz, sim. Hoje eu consigo me orgulhar disso. Algum tempo atrás eu não gostava que as pessoas me apontassem como idealizadora de associação ou que eu estava à frente que se não fosse eu ali talvez não teria. Hoje eu vejo que Deus coloca propósitos nas nossas vidas e o propósito na minha vida foi o meu filho. Na verdade eu não sou ninguém sem o meu filho tenho certeza que a Nai não é nada sem os filhos dela também. Então o Mateus começou a convulsionar ele fez duas cirurgias de lobectomia frontal ele tirou mais de 25% de massa encefálica o Mateus é cadeirante não anda não fala mas ele fala com os olhos quem o conhece quem o conheceu sabe a diferença hoje desse sorriso junto com a irmã e o Mateus ele ele me proporcionou muita coisa nessa vida porque além de lutar por ele eu pude ajudar outros também de algumas maneiras e essas crises convulsivas dele as pessoas diziam como você aguenta eu falava não sou eu que aguento é ele e ele é forte o suficiente para suportar tudo isso se eu estivesse no lugar dele provavelmente eu não suportaria se era para ele e eu lutar por ele é assim que vai ser nós passamos por vários desafios né as crises convulsivas nunca foram controladas nunca pelos alopáticos desde nacional a importado em 2014 eu vi uma mãe falando a respeito da canábis medicinal que ela estava fazendo tráfico inclusive de seringas que vem a pasta dentro e passou no fantástico falei pera lá eu estou aqui todos esses anos lutando pela qualidade de vida do meu filho eu não consigo controlar as crises convulsivas dele vê-lo convulsionando todos os dias e pensar que numa dessas a vida dele pode vir a fio não eu preciso entender um pouquinho mais fui buscar conversei com o médico dele na época ele não foi favorável mas eu continuei insistindo até que no mesmo ano de 2014 ele prescreveu a canábis para o Matheus a canábis importada teve resultado sim eu tive que ter muita paciência eu demorei oito meses para ver as consideráveis mudanças na vida dele em relação às crises convulsivas oito meses sim oito meses porque assim como o doutor como falaram aqui até a Carol colocou não existe base para dizer que uma seringa vai vir igual a outra um remédio vai estar igual ao outro na verdade existem mudanças sim e você vê até na consistência dela e o Matheus ele continuava convulsionando menos mas continuava ele veio a ter 30 crises convulsivas de 80 para 30 por dia e eu falava meu Deus e agora o que eu vou fazer partir para a dieta cetogênica melhorou de 15 a 20 crises e eu não sabia mais o que fazer eu estava atrás de tudo que eu podia e eu não sabia mais o que fazer e a importada ainda eu tinha grande dificuldade que era o comprar por condições financeiras sim mas eu tinha liberação do estado também para me fornecer e eu comecei a dar em 2014 em 2015 eu recebi a partir de setembro de 2016 eu nunca mais recebi pelo estado a burocracia as documentações tudo vinha a falar assim ela não trouxe tal documentação chegou a chegar lá um documento no nome de uma outra criança eu tinha levado estava na pasta do Matheus então eu enfrentei muita burocracia então eu tinha que comprar essas medicações eram difíceis a sociedade de Marília acabou me ajudando e foi então que eu recebi um telefonema de uma pessoa que foi a Fernanda e a Fernanda me trouxe novamente esperança porque eu precisava conhecer o óleo eu vou usar o termo artesanal aqui tá e eu comecei a dar esse óleo para o Matheus esse óleo da planta inteira esse óleo que não é industrializado fora do Brasil e sim aqui sabe o que aconteceu três dias depois de eu dar o óleo para ele o Matheus parou de convulsionar ou seja eu esperei 11 anos 11 anos para eu conseguir ver o meu filho sem crise convulsiva um dia que fosse hoje ele esporadicamente tem crise convulsiva as crises dele é por uma infecção uma alteração que isso pode acontecer mas eu 11 anos com meu filho convulsionando eu e meu marido todos os dias ali a irmãzinha dele que hoje tem 4 anos vendo né essa criança convulsionar e então trouxe essa qualidade de vida para eles mas é só parou as crises não o Matheus voltou a pegar objetos o Matheus voltou a sorrir hoje ele acordou dando gargalhada o Matheus hoje tem uma comunicação diferente com a gente as pessoas que já o conheceram as pessoas que conhecem agora sabem a grande diferença que está sendo na vida dele eu tenho autorização hoje para o plantio para a compra da semente o plantio o cultivo dela e a extração do óleo eu sei fazer o óleo do Matheus eu aprendi com a Fernanda nós temos aqui a doutora Carolina Marrone farmacêutica que está acompanhando também assim como o doutor Joaquim nós somos uma equipe nós somos não só eu e a Nayara somos mães que estamos à frente disso a gente buscou pessoas qualificadas para estarem junto da gente também para estar nos ajudando não somos mães que inconsequentes que estamos dando porque sabemos fazer não a gente tem as nossas conversas a gente tem as nossas trocas né e hoje eu posso dizer que eu estou feliz com a qualidade de vida do Matheus o Matheus hoje é luz é vida para mim é vida para as pessoas que estão ao nosso redor para quem o conhece e eu quero deixar aqui para vocês o seguinte é a vida realmente ela não espera e o nosso lema é sempre hashtag não espere precisar para apoiar né então eu peço a todos que tenham empatia que consigam olhar o outro com o olho do coração do coração para se aproximar para chegar perto para tentar entender o que aquele outro está sentindo o que aquele outro está passando não podemos ser hipócritas de dizer que quando uma mãe perde um filho eu não consigo falar para ela olha eu sei o que você está passando não eu não sei eu posso até imaginar mas eu não sei é a mesma coisa você tem um filho especial imagina o que você está passando não ninguém sabe só sabe quem está passando e às vezes a minha dor ela é muito menor do que muita gente às vezes que não tem nenhuma criança especial ninguém especial na família então eu venho pedir apoio de todos vocês para a nossa luta para a nossa causa trazer qualidade de vida para todos em especial para os nossos baixinhos para os vovozinhos e para todos aqueles que precisam tá muito obrigada a todos agora com a palavra a senhora minha grande amiga Nayara de Fátima Mazini Ferrari que dispõe de 14 minutos Boa noite a todos e todas é um prazer poder estar aqui com vocês ver que tem tantas pessoas que se doam e que se interessam pela causa uma causa muito nobre já as explanações anteriores já demonstraram isso e o porquê de estar aqui hoje de ter uma audiência pública o porquê formalizarmos uma associação canábica em Marília parece que tudo é tão tão sutil no sentido de que parece que é só a nossa vontade mas porquê que essas mães lutam tanto né o meu celular e o da Cláudia não param com mensagens de mães de familiares inclusive com vídeos desesperados buscando uma alternativa para alívio do sofrimento e não tem como a gente fechar os olhos para isso e seja né com a questão das crianças que convulsionam ou que tenham autismo e estão agressivas seja com adultos com esquizofrenia em crise ou com depressão e tentativa de suicídio com Parkinson também que é uma doença muito agressiva semana passada eu também tive um contato de um jovem de 40 anos com Parkinson precoce e que até por conta da própria situação teve uma tentativa de suicídio então não dá para falar que é uma causa irrelevante e que não a gente não precisa lutar por isso que a gente não precisa gritar por essas pessoas que estão sofrendo dentro das suas casas e que sem alternativa muitos nos procuram já com o objetivo do óleo mas a gente sabe o quanto não é só o óleo que é necessário para que a pessoa alcance êxito no seu tratamento então a associação ela vem com essa finalidade de que as pessoas possam sim se cuidar que possam ter acesso ao óleo e que mais do que isso é que elas tenham sucesso terapêutico porque às vezes não é o primeiro óleo que a pessoa faz uso que vai dar vai trazer o melhor resultado né então o que é a cannabis medicinal hoje para a sociedade é uma proposta de saúde é uma proposta de ciência os avanços são muitos na pesquisa recentemente nós tivemos aprovado pela assembleia legislativa do Rio de Janeiro uma normativa para cultivo né da cannabis medicinal para fins de pesquisa porque nós precisamos para além de ofertar essa essa opção terapêutica que ela seja de qualidade que a gente saiba o que as pessoas estão fazendo uso de fato né ela também é uma proposta de vida porque quantas é todo mundo quer envelhecer mas envelhecer com qualidade verdade e a grande parte dos nossos idosos são acometidos por alzheimer por parkinson e a família que já passou por isso sabe o quão sofrido é ter uma pessoa que de repente vira outra dentro de casa que nem no caso do alzheimer que esquece até mesmo de que mora naquele lar ou então na questão do parkinson também e perdendo todos os movimentos coordenação de deglutição de fala então é preciso sim nós avançarmos para a vida então nesse outro slide né um pouco das doenças que são tratáveis hoje com cannabis medicinal o extrato de cannabis ele traz uma possibilidade terapêutica tanto para ser usado em algumas doenças como monoterapia ele é um fármaco né um fitofármaco de uma grande versatilidade então ele pode ser usado como terapia adjunta em cuidados paliativos para alívio da dor para pessoa que está com câncer para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia então é uma gama muito grande de doenças que são tratáveis mas a estrela maior não é a planta em si a planta ela traz a solução a estrela maior é o nosso sistema endocannabinoide nós produzimos canabinoides no nosso próprio organismo a mãe ela passa endocannabinoides através do leite materno para o bebê e isso ajuda tanto nas questões de maturação neurológica como também no sistema gastrointestinal como no sistema imunológico então o nosso corpo ele responde e não é só a canábis que tem essas propriedades de canabinoides mas ela é a planta que traz o maior número de fitocannabinoides além dos outros compostos químicos que interagindo eles trazem a melhor resposta para o nosso organismo como diz o neurocientista Siddhartha Ribeiro que já foi citado hoje aqui a canábis nós produzimos maconha no nosso cérebro no nosso sistema porque nós produzimos canabinoides nesse outro slide também traz mais um pouco das doenças tratáveis para a gente ver que é uma lista bem extensa porque vai desde as doenças neurodegenerativas as doenças inflamatórias então é uma gama muito grande de doenças então por que vem a amalele por que esse nome amalele quando nós resolvemos fundar uma associação canábica em Marília muitos nós pensamos na questão do nome que nome dar a essa associação porque a gente queria que tivesse uma representatividade que representasse de fato toda a dor que a gente sentiu na pele com as crianças e o tanto que a gente queria possibilitar de que as pessoas tivessem qualidade de vida então o amalele na verdade ela é uma junção do nome das duas crianças o Mado Mateus e o Lely que é uma forma carinhosa que eu chamo minha filha Letícia então a gente achou que esse seria o melhor nome porque nada melhor para ilustrar essa causa na nossa cidade que duas crianças que impulsionou todo esse movimento que nós estamos vendo acontecer aqui hoje com o envolvimento de tantas pessoas e com tanta garra com tanta força para que isso aconteça e a missão da associação é bem essa né é viabilizar legalmente o acesso a cannabis medicinal para o bem estar terapêutico saúde e qualidade de vida aqueles que necessitam os nossos valores eles já foram citados né e aqui nesse slide ele se repete mas são os valores que a gente quer deixar com muita clareza para que nada seja mal interpretado mal entendido porque o nosso propósito o nosso propósito é muito firme né e muito claro e a nossa visão que é o que nós desejamos é ser referência como associação na terapia com a cannabis medicinal através de quatro pilares que nós definimos que são fundamentais nessa luta então o cultivo porque sem ele não há possibilidade de você ter pesquisas de você descobrir qual é a melhor planta para cada patologia e dentro disso para cada indivíduo a assistência porque as pessoas precisam sim ter acesso a cannabis medicinal como medicamento né é um direito é um direito a saúde é um direito a vida e que isso não seja pauta de classes mas que seja sim de acesso coletivo a educação eu sou enfermeira de formação e aprendi sobre a cannabis como uso abusivo como drogas trabalhei na saúde mental e através da cannabis medicinal com a minha filha eu fui ressignificando toda essa aprendizagem e de fato me aprofundando hoje eu sou pesquisadora e vendo o quanto as nossas faculdades ainda nos ensinam ensinam de forma equivocada e o quanto nós precisamos levar isso para a população e pesquisa porque é uma terapêutica nova e que ainda precisa ser pesquisada de forma bem ampla aqui eu trago um pouco é a nossa é a nossa previsão de formação para os próximos 20 anos a Malélia ela pretende ter uma estrutura bem robusta para contemplar tudo o que a gente acha que é necessário nessa luta de forma responsável e de forma clara então nós temos o presidente executivo um grupo condutor de planejamento da direita para a esquerda no sentido de vocês o núcleo de valorização da vida porque a nossa causa é em defesa da vida isso tem que ser contemplado depois nós temos um núcleo administrativo que se subdivide em outros núcleos que são voltados ao núcleo de tecnologia e informação núcleo de comunicação e marketing núcleo de relacionamentos núcleo de educação permanente que é voltado a capacitação depois nós temos um conselho fiscal e nós temos o núcleo de logística um núcleo de captação de recursos um núcleo de financiamento depois em seguida um núcleo jurídico um núcleo de ética por ser uma pauta que de fato ela demanda muita discussão e tem-se muito em brolhos nada melhor do que se ter um núcleo de ética o núcleo de pesquisa e qualidade e junto com o núcleo multiprofissional de saúde ele ainda se subdivide em um núcleo de apoio literário um núcleo de cultivo um núcleo de produção e um núcleo de dispensação aqui eu vou falar bem brevemente um pouco do que cada núcleo tem para ser desenvolvido qual é a finalidade de tantas subdivisões e para que isso é necessário então o núcleo de valorização da vida ele desenvolve ações e programas para a qualidade de vida tanto dos usuários dos pacientes como para as famílias e os profissionais que atuam na associação o núcleo administrativo ele é responsável pela gestão dos recursos humanos e patrimoniais da associação ele planeja e executa capacitação e educação permanente dos recursos humanos o núcleo de tecnologia e informação cujo objetivo é desenvolver um sistema ampliado de banco de informações que permita cruzamento de dados e expedição de relatórios quantitativos isso vem para dar suporte inclusive às pesquisas e para subsidiar todas as demais áreas faz também armazenamento gerenciamento e segurança de dados depois nós temos o núcleo de comunicação cujo objetivo é subsidiar planejar monitorar os recursos necessários para os eventos aqui nós temos vários núcleos que depois a gente pode também deixar disponível no face da Amalele para que vocês tenham acesso mas são todos vão falando sobre a estrutura mesmo da associação e nós temos algumas proposituras para serem colocadas para essa casa de leis hoje então nós ficamos pensando como trabalhar isso em Marília na nossa cidade dentro da perspectiva que nós temos dentro do desfinanciamento do SUS que é uma pauta que vem avançando também e como cuidar dessas pessoas que precisam do medicamento e precisam de um suporte maior então as propostas para a implementação de políticas públicas municipais um ambulatório de canabinologia que seria um local onde a pessoa poderia ser referenciada pela atenção básica e poder fazer todo o seu tratamento e acompanhamento com a terapia canábica projetos de extensão para a formação e capacitação dos profissionais de saúde principalmente os profissionais médicos porque sem o médico o paciente não consegue ter acesso a medicação de uma forma segura então não adianta eu achar como usuário achar que preciso e começo a usar o óleo de uma forma indiscriminada todo o remédio é droga a partir do momento que eu não faço um uso consciente um uso ponderado a sede e a estrutura para o cultivo que é a necessidade que nós temos para poder estar oferecendo ofertando a medicação para a população e a legalização do cultivo medicinal e associativa através da associação para que isso também seja possível e o que é realizado em Marília nós temos um projeto onde nós estamos estabelecendo uma parceria que ele se chama produção de canábis ativa medicinal e ambiente protegido é uma parceria que nós estamos estabelecendo com a Exalc de Piracicaba que é uma das unidades da USP voltada a agronomia e a USP de Ribeirão Preto que hoje é um centro de pesquisa voltado aos canabinoides e por fim nós temos um requerimento para ser feito hoje espero ser acolhido que é um requerimento para o estabelecimento de políticas públicas em Marília para uso medicinal da canábis então hoje nessa casa de leis como representante da associação Maleli a associação canábica em defesa da vida no cumprimento da nossa missão de viabilizar legalmente o acesso a canábis medicinal para o bem-estar terapêutico saúde e qualidade de vida aqueles que necessitam nós vimos por meio deste requerer a vossa excelência reportar-se sobre as formalidades legais ao poder executivo para a constituição do comitê intersetorial da política municipal para o uso de canábis medicinal das disposições gerais há de se preservar o direito individual ao uso de canábis para o tratamento de enfermidades a decisão de usá-la para tratamento ou alívio dos sintomas de enfermidades terminais ou debilitantes deve ser individual pessoal e sustentada pela análise e recomendação do médico que acompanha o paciente são de interesse público as ações com a finalidade de estabelecer políticas públicas para o uso medicinal da canábis no tratamento e alívio de condições médicas debilitantes ou de seus sintomas proteger promover e melhorar a saúde pública da população de marília por meio de políticas públicas informar educar e prevenir sobre as consequências e efeitos prejudiciais vinculados ao uso abusivo de canábis consonante a legislação vigente é vedada a publicidade propaganda promoção apoio divulgação ou patrocínio da canábis de efeito psicoativo e de seus derivados por sinais distintivos ou de outra forma que caracterize marca em qualquer meio de comunicação para os fins de que tratará este requerimento e aí eu trago uma denominação do que é a canábis de efeito psicoativo e de efeito não psicoativo que cuja diferença ela apauta-se no valor do THC sendo de não psicoativo as inflorescências cujo T.O. de THC seja inferior a 1% do uso da canábis medicinal é direito do paciente portador de condição médica debilitante o acesso e o uso medicinal de canábis e de seus derivados entende-se por uso medicinal a aquisição cultivo administração entrega posse transferência transporte ou uso de canábis para o tratamento ou alívio de paciente portador de condição médica ou de sintomas que lhe sejam associados considera-se condição médica debilitante as seguintes enfermidades e daí entra aquele rol de enfermidades que já foram expostas e ou qualquer outra enfermidade assim atestada por médico devidamente habilitado e são obrigações do médico ao prescrever o uso medicinal de canábis diagnosticar mediante avaliação do histórico médico do paciente e de seu quadro clínico atual a condição médica debilitante explicando os riscos potenciais e os benefícios do uso medicinal da canábis ao paciente elegível ou sendo este menor de 18 anos ao seu responsável legal e agora eu entro na pauta do comitê comitê intersetorial da política municipal para o uso medicinal da canábis o comitê é o órgão colegiado de composição paritária entre governo e sociedade civil de caráter deliberativo fiscalizador permanente composto paritariamente por representantes do governo municipal e da sociedade civil com atribuições que lhe serão conferidas por meio de decreto municipal com a finalidade de construir a política municipal voltada à democratização do acesso à população ao uso medicinal de extrato de canábis em Marília o comitê será instituído por meio de decreto promulgado pelo poder executivo dos objetivos são objetivos do comitê a formulação o monitoramento e a avaliação da política municipal de uso medicinal da canábis de forma participativa integrada transparente e inclusiva garantindo os direitos da população e promovendo políticas para que possibilitem o acesso à composição o comitê será integrado paritariamente por representantes titulares e suplentes da sociedade civil e de órgãos públicos o poder público municipal será representado pelos seguintes órgãos câmara municipal de Marília representada por seus membros comissão de direitos humanos e comissão de saúde e assistência social defensoria pública do estado de São Paulo ministério público do estado de São Paulo tribunal de justiça do estado de São Paulo gestores especialistas acadêmicos e representantes da sociedade civil secretaria municipal de direitos humanos e cidadania secretaria municipal da saúde secretaria municipal de assistência e desenvolvimento social secretaria municipal de educação secretaria municipal do trabalho e do empreendedorismo secretaria municipal de segurança urbana secretaria municipal de planejamento urbano a sociedade civil terá paritariamente o mesmo número de representantes titulares e respectivos suplentes a serem definidos por meio de processo seletivo público para um mandato de dois anos os representantes da primeira composição do comitê serão indicados por meio de portaria do secretário municipal de direitos humanos e cidadania o comitê poderá constituir subcomitês temáticos para execução das atividades que lhe são concernentes nos quais é facultada a participação de outros representantes que não aqueles referidos anteriormente das atribuições para que esse comitê o comitê terá as seguintes atribuições elaborar o plano municipal da política de uso medicinal de canábis especialmente quanto as metas objetivos responsabilidades e orçamento acompanhar e monitorar a implementação do plano municipal de uso medicinal de canábis por meio das secretarias municipais realizar o controle social por meio da fiscalização da movimentação de recursos financeiros consignados para os programas e políticas para a população oriundos do governo federal estadual e municipal assegurar a articulação intersetorial dos programas ações e serviços municipais para atendimento da população propor formas e mecanismos para a divulgação do plano municipal da política de canábis medicinal organizar periodicamente encontros para avaliar e reformular ações para a consolidação do plano municipal de uso medicinal de canábis assegurar o acesso amplo simplificado e seguro da população aos serviços e programas que integrem o plano municipal do uso medicinal de canábis garantir periodicamente a contagem oficial da população em uso de canábis medicinal deliberar sobre a forma de condução das atividades de sua competência o comitê poderá convidar gestores especialistas acadêmicos e representantes da sociedade civil especialmente da população para participar de suas atividades a participação no comitê será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada e assim a associação Maleli certa da vossa compreensão da conveniência e oportunidade desta propositura qual se pretende implementar conclama a apoiar a aprovação deste requerimento os nobres vereadores de Marília nesses termos nós da associação Maleli pedimos vosso deferimento e essa é a nossa proposta porque eu acho que é um momento de avanço necessário para o nosso município que vem sim colocar Marília numa posição de protagonismo nas políticas públicas e a gente vê que as coisas já estão tendo um andamento a nível nacional a nível estadual porém isso não nos impede de também fazermos o nosso caminho a nível de município para conseguir atender a nossa população que tanto precisa então de coração a gente pede né o deferimento do nosso requerimento obrigada a gente Obrigado. Assim, as explanações, passemos agora às perguntas dos senhores vereadores relacionadas com o assunto, só informando aos colegas vereadores que a nossa audiência pública se encerra às 20 horas e 30 minutos. Com a palavra, o vereador Wilson Damasceno. Presidente Marcos Rezende, com boa noite à vossa excelência, também boa noite aqui ao vereador Danilo da Saúde, vereador Cícero de Ceas, boa noite a todos os demais, na pessoa da Nayara, que, como presidente, representa aqui as duas associações, imagino. E também quero cumprimentar aqui na pessoa do Mário César, Vira Marques, que ainda se encontra, subiu, e da Eliana, os integrantes do Amor Exigente, que fazem presentes. Eu venho de uma atividade intensa, de atuação, e vi aqui aquilo que, ao longo desse tempo, quase 30 anos, no início sempre da minha fala, é de que nós trabalhamos nem tanto contra drogas, mas muito mais a favor da vida, é o que eu vi aqui nas falas que tiveram aqui na tribuna. E, na minha vida pessoal, eu e minha esposa Marcia, nós perdemos a Giovana, em 1993. Naquela época, diziam, se ela tivesse sobrevivido, teria ficado com sequelas. Portanto, nós não tivemos oportunidade, Cláudia. Vocês estão tendo essa oportunidade de lutar pela vida das crianças. Que cada um de vocês tiveram o prazer, foram contemplados com a possibilidade de cuidar desse ser divino. Então, eu deixo aqui, apenas concluindo já, presidente, e parabenizando todos vocês que integram as duas associações por essa luta, e colocando à disposição também. Agora, eu quero fazer uma pergunta para a Carol. Essa regulamentação, que é importante para traçar os parâmetros, para dizer quem vai fazer, quem vai fabricar, principalmente, e sobretudo, o THC. Quem e como nós podemos contribuir para que essa regulamentação efetivamente venha? Essa é a minha pergunta. A regulamentação, ela deve ser em âmbito nacional, federal, assim dizendo. O que vamos tratar, o que deve ser tratado nessa regulamentação? São os grandes fantasmas que envolvem a questão da camábis medicinal, de uma forma bem sintética. Quem irá fiscalizar? A quem compete legislar? Não se sabe. Então, criou-se a lei de drogas, deu autorização para o uso medicinal, mas nós não temos as ferramentas, os limites de como isso vai ficar. Quem vai fiscalizar? Como vai ser o controle? Como vai ser o cultivo? Quem vai ser responsável? Havendo qualquer violação em relação ao plantio, a quem se socorrer? Então, por isso que eu usei aquela frase, a gente precisa do bolo, mas só deram os ovos. E eu creio que, de passo em passo, a gente chega onde a gente precisa. Então, não basta dizer, é uma competência federal, nós, município, Estado, vamos cruzar os braços e vamos aguardar a questão federal. Não, nós precisamos, é disso, de união de forças, de usar das ferramentas que nós temos, o município das suas, o Estado das suas, para que a gente possa mobilizar e proporcionar essa necessidade que a gente precisa de fato. Espero estar esclarecido. Se eu puder só contribuir um pouquinho. Presidente, só para concluir aqui, na fala da Carol, e até curiosamente eu havia anotado aqui, Carol, doutora Carol, né? É do município, é do município que se sente a dor. E quando a Cláudia falou que só quem sabe passa, só sabe quem passa, é por isso que eu aqui cumprimento mais uma vez vocês por iniciar. Porque é aqui que nós sabemos o tamanho da dor. Precisamos levar isso para Brasília. Parabéns. Doutor Joaquim, pede a palavra? Tem a palavra, doutor. É bem breve. Quero lembrá-los que já existem associações no Brasil, então nós já temos alguns modelos para ser, a Maleli, no caso, para se estruturar, para se espelhar. Já há caminhos que já foram percorridos, então já se sabe algumas pedras aí. Isso eu acho muito interessante e eu quero que lembremos, quanto custa uma criança na UTI? Quanto uma criança de epilepsia custa para a Marília? Quanto que é uma diária na UTI? E se tivermos um centro de referência, onde já foi muito bem colocado e eu acho que entrar no diálogo se a cannabis é efetiva ou não, eu acho um retrocesso. Acho que aí é falta de lição de casa, acho que a gente tem que dar um passo adiante. Quanto que o município poderia economizar com um programa público, onde certos pacientes referenciados poderiam ser beneficiados com a ajuda da Maleli e, consequentemente, mais vagas em UTI disponíveis a outros pacientes. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Há dados. Eu tenho muitos dados para autismo nos Estados Unidos, mas acho que não vou prolongar mais aqui, só um adendo que eu acho importante. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra o vereador Cícero do CES. Eu vou tentar ser bem breve aqui, dado o tempo. Eu quero primeiramente cumprimentar o vereador Marcos Zezende e aproveitando, parabenizá-lo pela iniciativa da realização dessa audiência pública, em um tema que eu tenho que entender mais, tenho que ter mais compreensão, e eu fiquei muito feliz de estar participando hoje, ouvindo os oradores, a qual eu, em algum momento, a gente emociona até de ouvir aí as mães e os relatos. Eu cumprimento aí a Nayara, a Cláudia, a Anja, a doutora Carol, o doutor Joaquim, como é que é o nome do garotinho aí? Miguel, que está fazendo parte da mesa também, cumprimentar o Miguel. Quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, numa sexta-feira, a casa cheia. Cumprimentar a Madalena, que representa o CON, que é também um grupo de amigos, que nasceu nessa cidade, com essas sofridas mães, com a doença do câncer de mama, a qual eu tive, ela pôde, em algum momento, orientar e fazer uma palestra na horta comunitária para aquelas mães, com todos os probleminhas. E minha mulher passa por um momento também, a Cláudia, Madalena, já enviou até umas palavrinhas para a Vera. Eu vendo as mães aqui, doutor Joaquim, o senhor anda direito, o senhor faz direito o seu trabalho, porque o senhor viu quantas mulheres aí? Viu? As pessoas que ocuparam a tribuna, Cláudia, Nayara, Anja, a doutora Carol, o senhor anda direito. E eu fico vendo a representação das mulheres, sendo no domingo o Dia Internacional da Mulher, e ver o quanto vocês se apoderam e lutam, não se apoderam por vaidade para se apresentar, não. Pela luta do tema de hoje, do que vocês passam, o relato da Cláudia, a Nanaiara, que eu tive a oportunidade de, recente, ouvir a Cláudia, e o mesmo sentido, na pessoa da Madalena e outras entidades aqui presentes. Nós estamos, eu só tenho uma pergunta para o doutor Joaquim, mas é só para, nós estamos nesse momento, iniciando a campanha da fraternidade na nossa cidade, da igreja católica. Eu sei que vocês tratam aqui, nós estamos falando de igreja, mas a campanha acalha muito com a luta de vocês. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A campanha da fraternidade, o tema é fraternidade e vida. Então eu estou ouvindo o relato de vocês e isso está me interiorizando tudo isso. E a palavra de Lucas 10, 33, 34, vai falar justamente isso do samaritano. E é o que cada um de nós temos a missão de ser. O samaritano, o levita ou o sacerdote. Fica a critério de cada um. Eu, ouvindo hoje vocês, eu acho que eu estou, em algum momento eu sou o sacerdote, que olha e sai. Tem hora que eu sou o levita, que olha e também vou para o outro lado. Em algum momento, muito pouquinho, eu sou o samaritano. E olho, tenho compaixão e cuido dele. Então eu quero parabenizar a luta de vocês, que vocês perseverem nessa luta. Quando fala associação, não é, Ara? Eu queria que vocês atentassem bem. Recentemente, recentemente não. Eu tive, a minha mãe tem pissorias. E quando a gente procurou alguma ajuda para ela na questão do medicamento, ela morava em São Carlos e orientaram a associação de vitíligo, na época. E que teve algo que acabou com a associação, no momento que ajudou tanta gente. não pelas pessoas da associação, envolto de interesses laboratoriais, que acabou, teve denúncia, foi preso médico, foi preso presidente da associação, que, olha, me cortou o coração na época. Então, diante do que eu vi, você falar do requerimento, unir a essa casa, ao município, que isso fortaleça e que nada faça isso parar. Viu? Eu vi aquela experiência e me cortou o coração. E minha mãe perdeu aqueles direitos, depois teve que ir de outra forma para que ela tivesse o remédio. Então, eu tenho dificuldade de entender tudo isso aí ainda, do canibol, do canabidiol, mas eu acho que é uma solução, é um caminho, é boa explicação do doutor Joaquim. Aí eu pergunto para encerrar, que eu ouvi o doutor Joaquim falar uma palavra que me deixou meio preocupado, ou talvez eu não entendi. O senhor fez estudos no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, é isso, não é? Mas quando o senhor citou, não o SUS, eu não entendi esse questionamento do SUS, porque a gente precisa tanto desse SUS fazer um trabalho desse, unir ao trabalho de vocês, nas experiências, nas pesquisas. Então, só me explica isso. Eu tenho um sobrinho autista, eu tenho uma sobrinha aqui em Marília, meu sobrinho mora em São Carlos. Minha sobrinha também tem problema de saúde especial aqui em Marília também, a qual, em algum momento, eu vou ligar para a Nayara, para a Cláudia, para ver o que pode ajudar a minha sobrinha e talvez a minha cunhada e a minha sobrinha lá em São Carlos, pela luta delas. Então, é isso, que Deus abençoe vocês. E só para encerrar, presidente, que eu não sou de falar muito, só para encerrar, dia 13 de março, nesta casa, nós vamos, eu vou falar celebrar, mas é a homenagem do Dia Internacional da Mulher. E vocês estão convidadas a participar. Vai ter aqui algumas homenagens para elas, as mulheres que merecem, vocês, pela fortaleza de vocês, e continuam firme, e que os esposos de vocês a amem, apoiem todo o trabalho de vocês. Para encerrar mesmo, fica um exemplo da Madalena que contou alguma coisa na horta. Uma mãe teve câncer de mama. E o esposo dela amava ela. Amava ela. Quando ela teve o câncer de mama, ele abandonou. Ele abandonou ela. Porque ela teve que retirar o seio. Então, ele amava o quê, afinal? Só uma contribuição. Já concluí, viu? Passa a palavra aí. Obrigado. 80% das crianças que estão na PAI só possuem mães. Então, só uma colocação para dizer que não é só na questão da saúde da mulher, mas quando essa saúde também envolve uma criança especial, é a mãe que segura a bronca. Isso é uma contribuição. Bom, então, só a questão do SUS, na verdade, a minha colocação foi justamente por que eu não consegui atuar no SUS. Eu que me orgulho de ter nascido, criado, e defendo o SUS. Eu comecei trabalhando para uma empresa americana, em particular, como pesquisador, para ela, para propagar a informação e atender pacientes e fazer a pesquisa. Só que nunca ninguém me mandou para uma comunidade, nunca me mandaram para um postinho do PSF. Mandava para instituições diferenciadas, não teria gente que pudesse comprar. Esse foi o levantamento que eu fiz. Por quê? Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador Danilo. Presidente, eu vou ser breve também, objetivo, por conta do tempo. Quero também parabenizar a todos, como já muito bem colocado aqui. Eu, assim, já acompanhei vários momentos do trabalho dessas mães, e é impressionante como que a gente fica emocionado quando vê um relato que eu já vi por diversas vezes. E a minha pergunta vai ser para o doutor Joaquim, e está relacionada a isso, porque depois dessa luta que vocês empreenderam por conta dos seus filhos, vocês são exemplos para muitas mães, e, embora em tese tenham conseguido atingir o objetivo de proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, de ter acesso, de ter uma melhora no desenvolvimento, vocês não pararam por aí, vocês continuaram com o propósito de ajudar o próximo, aqueles que não conseguem ou não têm acesso a isso ainda. Então, eu sei hoje que vocês fazem um trabalho importante de orientação, de acolhimento dessas famílias, algo, inclusive, que seria obrigação, inclusive, do poder público fazer, e que vocês fazem de forma voluntária. Então, eu quero deixar registrado isso e dizer, perguntar para o doutor Joaquim, eu sei que ele representou essa empresa, trabalhou com essa empresa, no Einstein, no Sírio, mas também a gente tem conhecimento que você iniciou sua trajetória na saúde pública, no programa Saúde da Família, e essa é a minha pergunta. Eu sei que o ambulatório, eu vi aqui as propostas, o ambulatório de canabinologia é importante, mas eu queria saber, só para concluir, presidente, na sua opinião, do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, Marília é um município com gestão plena, que tem o Sistema Único de Saúde, uma ampla rede do programa Saúde da Família, que tipo de política pública poderia ser implementada para apoiar e também para integrar uma associação tão importante como a Maleli e os Anjos Guerreiros, para, de forma oficial, integrar com o poder público e que tipo de política pública poderia ser implementada lá no bairro, lá na comunidade, para essas famílias terem acesso, pessoas que não têm qualquer instrução, e se existe em algum município do nosso país que já possui esse tipo de política implementada que nós poderíamos conhecer ou poderíamos nos espelhar. Então, eu quero deixar essa pergunta, parabenizar você, eu estive lá no seminário, eu sei que é difícil você se deslocar, vir para cá, uma luta danada para fazer os eventos, sem apoio, sem estrutura, então, eu queria te agradecer por você estar aqui, e dizer que nós sempre estaremos apoiando, nós sempre estaremos juntos, ou seja, quantas mães, quantas famílias terão que passar pelo que vocês passaram para se sensibilizarem, para as autoridades, inclusive no nível nacional, a gente ficou muito preocupado com algumas mudanças, mas quantas mães terão que passar pelo que vocês passam para poder as pessoas apoiarem. Então, parabéns, e eu deixo a pergunta para o doutor Joaquim. Bom, alguns municípios já atuam com um sistema chamado farmácia viva, onde já notaram que a utilização de plantas como arsenal terapêutico é extremamente rico e interessante ao município e aos pacientes. Então, já há alguns modelos em nível fitoterápico, como a gente não pode chamar a cannabis ainda de fitoterápico, e eu acho que o modelo, a gestão com o uso da cannabis mais interessante hoje é justamente de um padre, em São Paulo, Padre Ticão. Eu acho que ele poderia nos mostrar um caminho muito interessante de uma obra pioneira, Padre Ticão, em São Paulo, Zona Leste. Incrível, incrível o que o senhor me está fazendo. Enfim, esse já seria um caminho interessante. Agora, o pioneirismo que foi oferecido aqui é para tornar Marília um ponto de brilho nesse país. É algo inacreditável, é uma referência, é o que o Brasil está precisando da coragem de alguém. É que Marília me parece ter a oportunidade pela boa estrutura que existe, por drenar uma quantidade considerável de pacientes. e dentro do programa SUS, do atendimento, o que é colocado aqui é o seguinte, democratizar o acesso porque o paciente tem que pagar uma consulta particular para conseguir. Isso é um valor. Tá, eu fiz aqui um mutirão com o pessoal, cobri metade da consulta. Mais 200 reais para muita gente, muita carne a menos na mesa. Aí depois essa pessoa tem que comprar o óleo. mais 200, 300 reais, fazer os exames. Se o município conseguir dar uma estrutura para que esse paciente pelo menos não tenha que pagar essa consulta e depois com a associação um valor mais acessível possível, é o caminho que o samaritano teria feito. É isso que eu acredito. Vocês têm estrutura, vocês têm esse poder. Não play aí. Valeu. Terminadas as explanações e as perguntas dos senhores vereadores, a Secretaria informa que há uma pessoa inscrita para formular perguntas relacionadas ao assunto e eu concedo a palavra à senhora Silvia Helena Almeida Perão. Ela é participante da Maléle que tem dois minutos para formular a sua pergunta. Na realidade, não é uma pergunta, mas é uma breve colocação. E nessa colocação, eu queria afirmar o seguinte, eu apoio a causa. Eu visto literalmente a camisa da Maléle. Só que eu só conheci esse caminho pela dor, pela perda e pelo sofrimento. E eu acredito que a gente não precise disso. Nós temos aqui essas guerreiras, essas mães guerreiras, essas pesquisadoras da Maléle que querem contribuir com conhecimento e convivência. Então, por que não aproveitar tudo isso na nossa cidade? Já é uma cidade rica e ela pode se tornar melhor ainda com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, porque a experiência dessas mulheres é vivência. É a vivência da vida e do dia a dia. E como elas mesmas disseram, só quem vive, só quem sofre com um ente querido e que passa por doenças que a gente fica anos tentando um tratamento e não consegue, é que realmente pode dizer o tamanho dessa dor. e aí eu queria só concluir essa observação é que a gente não tem a capacidade, a gente não tem o poder de escolher que tipo de doença que nós queremos ter ou que tipo de doença que a gente quer ver em nossos entes queridos. mas a gente tem sim o direito de escolher o tipo de tratamento que a gente quer. E eu agradeço muito quando eu conheci essas meninas e junto com elas eu consegui trazer um pouco mas trazer nem se for agora no final da vida do meu pai um pouco de qualidade de vida. e essa qualidade não é só para ele é para toda a nossa família. Então parabéns a vocês parabéns a esse local que abrigou que acolheu e que está ouvindo esse apelo pelas suas falas pelas falas de vocês e que a gente realmente consiga dar um passo à frente. Muito obrigada. Encaminhando já para o final da nossa audiência pública da vida e nós temos que agradecer aqui a Nayara de Fátima Mazini Ferrari pela sua importante participação a doutora Carol Doreto Gretti advogada diretora do núcleo jurídico da Maleli a Nayara que é presidente executiva da Maleli a Regiane Ferreira que é presidente da associação Anjos Guerreiros Cláudia Marim Pereira Castelaz e presidente vitalícia da associação Anjos Guerreiros ao doutor Joaquim Daniel Augusto dos Santos Silvio que se deslocou lá de Ribeirão Preto formado aqui na Unimar é uma honra para a nossa cidade marilhense que está conosco um briado nessa nesse trabalho tão importante que vocês todos estão desenvolvendo e exemplos para o nosso país e o objetivo dessa audiência pública transmitida aqui pela TV Câmara disponibilizado que ficará no nosso site que ficará no Youtube que está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook também de nós levarmos essas informações a muito mais pessoas e de dizer a todos vocês que compõem a Amaleli que esse dever de casa entregue a nós vereadores hoje aqui vereador Danigo vereador Cícero vereador Damasceno e a mim nesse momento presido essa casa com muita honra que esse documento será por nós empenhados no sentido que ele se torne realidade essa interlocução que essa casa tem com poder executivo no sentido de que nós tenhamos a possibilidade de agirmos sempre para melhorarmos a qualidade de vida do nosso povo da nossa gente será uma bandeira que nós iremos nos empenhar para que futuramente nós possamos entregar esse dever de casa a todos e a todas vocês que Mariga será exemplo como vocês estão sendo exemplo para o nosso país de sermos protagonistas apresentando a criação desse comitê intersetorial de política municipal para o uso medicinal da carnabis e oferecer todas essas condições que nós temos a necessidade de oferecer ao nosso povo e a nossa gente nós só temos aqui de agradecer muito todo o carinho toda a dedicação todo o amor todo o respeito que vocês têm pelo próximo se não fossem vocês o poder público não tem condições de fazer tudo se não fossem vocês o que seriam das pessoas que hoje necessitam de um amparo de um apoio de uma orientação de uma palavra amiga então Deus na sua infinita bondade possa abençoar proteger guiar amenizar a vida de cada um de vocês nós temos que sempre levar esse lema respeite a supremacia da vida não espere precisar para apoiar hashtag não espere precisar para apoiar que nós tenhamos sempre nos nossos corações o Matheus e a Lely a Letícia juntos sempre em defesa da vida salve a Malely salve sendo assim não havendo mais nenhum assunto a ser tratado declaro encerrada a presente audiência pública do vale nem us oh quem Harm numer s e so d d mesmo e eu